Hummm Pode enlouquecer, faça o que quiser Sapateie e dê pontapé Se jogue no chão, quebre toda louça Você quer que a vizinhança ouça Põe outro CD que eu não quero ouvir Se arruma e diz que vai sair Cada palavrão quer levar na força Você quer que a vizinhança ouça Todo mundo tá dizendo que você é louca Nosso nome tá no beco, tá em toda boca No trabalho todo mundo tá de brincadeira Com que cara eu encaro a segunda-feira Que dia, que dia Que diabo de mulher Que dia, que dia, que diabo de mulher Todo mundo tá dizendo que você é louca O nosso nome tá no beco, tá em toda boca No trabalho todo mundo tá de brincadeira E com que cara eu encaro a segunda-feira Que dia, que dia, que diabo de mulher Que dia, que dia, que diabo de mulher Mas quando chega a madrugada e o frio aperta Você vem devagarinho embaixo da coberta Tá querendo o meu carinho chegar toda mansa E a gente acorda junto toda vizinhança Que dia, que dia, que diabo de mulher 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 Que dia, que dia, que diabo de mulher